Olá a todos, vamos começar com mais um vídeo aqui, vamos falar da Amandinha, um momento difícil para ela, vamos entender isso agora. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho das notificações. E a Amanda acabou chorando bastante durante a festa de ontem, por conta de algumas imagens que ela viu, ela começou a ver umas imagens dela pequenas, coisas de família, e isso acabou fazendo ela ficar ali bem triste, ela chorou, e foi consolada pelo Fred, inclusive as pessoas estão dizendo aqui fora que foi uma atitude de falsidade do Fred, já que ele não gosta da Amanda, pelo menos é isso que ele aparenta, já que constantemente, inclusive, ele tem falado coisas ali para deixar a Amanda triste. E desde já eu pergunto o que vocês acham disso, e se vocês realmente concordam que o Fred tem sido falso com a Amanda, comentem aí o que vocês acham disso.